O que eu pego na viola que meu velho pai deixou Ali eu vejo o semblante de um violeiro cantador Quantas coisas tão bonitas que na vida me ensinou Mas eu fiz um juramento pra cumprir a que estou Com essa viola afinada vou passar na mesma estrada Que meu velho pai passou Vou ganhar muitos amigos viajando por aí Vou ouvir meu pai dizer já estive por aqui Aí nesse mesmo palco um dia eu já subi Aqui no alto estarei cuidando sempre de ti Como é gostoso meu velho seguir o mesmo evangelho Que do Senhor aprendi Ei, descegui os teus passos, este juramento eu quis Respeitar sempre a viola, arco da nossa raiz Uma violinha gaipilha, desforada e sem vergui Onde o cabolo ponteia, ouvi do alô já perdi Levando a viola no andor, no céu eu sei que o Senhor Se sente muito feliz Vou pedir que abençoe a estrada desse violeta Protegei minha garganta e também do meu parceiro Abençoai minha viola, também o meu companheiro Meu pai é grande a saudade, mas dela sou seu herdeiro Da sua ajuda eu preciso Porque no lugar que eu piso O Senhor pisou primeiro